Nos últimos anos, o Samsung Galaxy Tab S9 FE tem se tornado febre na boca da galera. Todo mundo tá querendo um Galaxy Tab S9 FE pra chamar de céu, principalmente quem tá aí no mundo dos estudos, no mundo acadêmico. Mas qual será um valor legal, um valor honesto, um valor justo pra se pagar aqui por esse tablet? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de conversar sobre o queridíssimo Galaxy Tab S9 FE, um dos tablets mais queridos da atualidade. Um dos tablets com melhor custo-benefício, desempenho legal, proteção contra água e poeira, enfim. Um tablet que veio bem completo e que tem poucos concorrentes no mercado. E a gente vai começar esse vídeo falando dos concorrentes do Galaxy Tab S9 FE, porque vocês têm que conhecer quem é o concorrente dele pra saber se o dinheiro que você vai investir nele, ou que você vai gastar, dependendo do seu ponto de vista, realmente vale a pena. Olhando um pouco pra baixo, né? Olhando ali na linha sucessória, nós temos o Galaxy Tab S6 Lite, que é um dispositivo que é de entrada, digamos assim, tem a S-Pen, mas não tem proteção contra água. O design dele não é tão bacana quanto o design do Galaxy Tab S9 FE. Não conta com... Bom, a proteção contra água, na minha opinião, é um dos pontos principais. Porque imagina, um dispositivo desse toma uma chuva enquanto você tá indo ali pra faculdade, pro seu trabalho. Ele não vai estragar. Se o seu Galaxy Tab S6 Lite toma uma chuva, já era, meu parceiro. Não tem cristão que salve ele. Então é um ponto de destaque aqui do tablet, com certeza. A tela dele é uma tela bem superior à tela do Galaxy Tab S6 Lite, tá? Nós temos uma tela maior, uma tela que tem tecnologia melhor, fluidez melhor também, e um brilho melhor também. Então, no conjunto, é um tablet que tá bem completo. E o Galaxy Tab S6 Lite é muito bom também, pessoal. Não tô falando que ele é ruim, mas o Tab S9 FE é melhor. Galera, eu tô trazendo aqui essas informações pra vocês, e são informações de confiança, tá? Pode confiar no que eu tô trazendo aqui pra vocês, porque já faz pelo menos uns sete meses que eu tô testando o Galaxy Tab S9 FE e trazendo conteúdo. Quem já acompanha aqui há mais tempo, já sabe. Deixe seu comentário aqui falando que você comprou por uma indicação minha, por ter pegado aqui as dicas comigo. E aqui na descrição, eu sempre deixo pra vocês o link com o menor valor que a gente encontrar, mas o mais importante em loja de confiança. Quer comprar o seu Galaxy Tab S9 FE em uma loja de confiança? Confia na minha palavra, confia no que eu tô te falando aqui. Desce aqui embaixo, que tem um link de confiança pra você também. Qual que é o outro concorrente desse tablet? Nós temos o iPad 9. Só que o iPad 9 já é um tablet bem antigo, é um iPad que tem ali a frente bem antiquada, com aquele botão. A tela dele ainda tem aquelas bordas enormes na frente, que particularmente não me agrada nem um pouco. E é um tablet que tá custando hoje seus... vai lá, quase o mesmo valor de um Galaxy Tab S9 FE, só que você vai ter que comprar a caneta extra pra poder utilizar no seu iPad 9. Sendo que o Galaxy Tab S9 FE já vem com a caneta e uma capa muito boa dentro da caixa. Inclusive, a capa vira um origami pra você utilizar ele na posição horizontal ou na posição vertical também. Então, o iPad 9 é um concorrente? É, mas ele vem limpo, sem nada dentro da caixa. Não tem caneta, não tem capinha, não tem nada. Pra comprar uma capinha ou uma caneta, você vai gastar mais uns R$ 1.200, ou mais. Então, vamos colocar aí na conta, né? O que transforma ali o iPad 9 num tablet de R$ 3.000. Aí temos o iPad 10. O iPad 10 é um ótimo dispositivo também. Só que a versão do iPad 10, que custa uns R$ 2.700, tem 64 GB de armazenamento e só. Acabou. Ou você paga quase R$ 4.000 na versão de R$ 256. Então, o iPad 10 que concorre aqui com o Galaxy Tab S9 FE é o iPad 10 de 64 GB. Não é o de 256, ok? Só que o Galaxy Tab S9 FE tem já, por padrão, 128 GB de armazenamento e ainda tem entrada pra cartão. Então, dá pra você colocar, além ali dos 128 GB que já vem nele por padrão, que é o dobro do iPad 10, você ainda consegue colocar um cartão e aumentar esse armazenamento. Então tá, esses são os concorrentes que estão mais próximos aqui do Galaxy Tab S9 FE. São tablets que têm o preço que eles têm, são caros ou baratos, no caso do Galaxy Tab S6 Lite, só que o Galaxy Tab S9 FE, na minha opinião, acaba sendo um dispositivo mais completo, acaba sendo um dispositivo realmente mais competente no geral, quando somamos todas as características. O iPad 10 ainda vai ter que comprar ali, no caso, uma capa pra proteger e a S Pen também. Então, mais R$ 1.000. Então, beleza. Descobrimos quanto que os concorrentes custam ali no mundão. E o Tab S9 FE? Quanto que ele custa? Hoje, o Galaxy Tab S9 FE tá flutuando ali entre R$ 2.500, R$ 2.600, já foi um pouco mais que isso. Mas eu acredito que até R$ 2.700 é um valor que não é aceitável, não é o melhor valor, mas é um valor que ele vai continuar competindo com esses outros que eu falei e vai continuar ganhando. Ganhando. Na minha opinião, quanto menos, quanto abaixo dos R$ 2.700 você encontrar, vai estar valendo a pena. Por R$ 2.500, vai estar valendo a pena também, porque é um tablet que tem o AS Pen, e a AS Pen dá usos absurdos pra ele. Você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer leitura dinâmica, leitura com marcação dinâmica, na verdade, estudar com o seu Galaxy Tab S9 FE na mão. Você consegue marcar ali também, fazer qualquer tipo de marcação no PDF, estudando. Você pode utilizar ela pra fazer um print diretamente na tela e fazer uma anotação ali, seja uma colaboração, enfim, né, usos incríveis. Você pode utilizar essa AS Pen até mesmo pra fazer desenhos mais complexos, porque ela tem sensor de pressão aqui na sua ponta. Então, é uma caneta que coloca o Galaxy Tab S9 FE em outro patamar. Quando você passa a utilizar tudo que a S Pen é capaz de entregar, você realmente percebe que ele não tem concorrentes, você realmente percebe que ele não concorre com o iPad 10. O iPad 10 é uma coisa, o Galaxy Tab S9 FE é outra coisa. O iPad 9 é uma coisa, o Galaxy Tab S9 FE é outra coisa. É um tablet que realmente é pronto pra quem quer estudar. Quer começar a estudar agora, não tem ferramenta, mas tem ali um cascaio suficiente pra pegar um Galaxy Tab S9 FE? Meu parceiro, R$2,600 pra baixo é um valor que eu acho que pode valer a pena. E vai depender da sua necessidade, da sua urgência. Quer esperar uma promoção? Não quer esperar? Mas esse é o valor que, na minha opinião, pode ser, sim, justo pagar aqui por esse tablet, que é repleto de funções incríveis, repleto de características que colocam ele até próximo de alguns tablets top de linha. Sim, um ótimo dispositivo, sim, vale muito a pena por esse valor que eu falei pra vocês, ok? Tem link aqui na descrição pra vocês aproveitarem e comprarem. Com preço bom, né? O preço mais em conta que nós encontramos, mas o mais importante de tudo, em loja de confiança. Quer comprar o seu Galaxy Tab S9 FE sem dor de cabeça, receber na sua casa lacrado com um ano de garantia? Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe, ou na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até amanhã.